E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, rapaziada, perdoa a vacilação, xingando quem tá na internet, fica bravo com ele não, ó, faz o seguinte, faz o substantivo, vem pra alguém e vem ver ele apanhando ao vivo. Vem ver ele apanhando ao vivo, seus arrombados, mas vocês nunca vão ver eu apanhando um putado, ele rimou mais que eu, é que eu sou um pesadelo? Qual foi? O prado tá apagando o seu cabelo? O prado tá ativando um couro e você tá achando que você é o apajouro? Eu nunca vi o cabelo do Bob e nem meti a mala, mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara. E só quero ver você paga meu mano aqui, porque cê sabe que eu sempre não faço fim. Cê sabe o rito no momento e pra você eu vou pagar esse seu emagrecimento. Não precisa pagar não, que eu tô tranquilo, eu prefiro assim ser bem coidão. Melhor do que você, que é um vacilão. Não arruma nada, eu nunca é peso pesado, é pesadão. E esse que é o pesadão? Coitado, eu sou muito mais bigão. Para de caô, você... Ah, caralho, cê nem faz o seu trabalho. Tem que gostar do bigão mesmo, que é da periferia. Que ele é um big, mas que cê é um big batifaria. Mas o poder, rapaz, façam assim. Cê começou o round correndo de mim. Tranquilo, eu peso no pitch, cê sabe cê não arruma nada. Esse round foi só pra esquentar, foi só pra dar uma balanceada. Só pra você achar que você não é o reizinho. Pra você chegar no sapatinho, pra você ver que não há de mais ter monstrão. Se você vier sozinho, porque você fica na mesma. Sempre achando que é o melhor, sempre achando que é o monstrão. E eu te desmembro, porque eu comecei com suor. Comecei com disposição, pode vir pra cima, meu bem. Se você tá achando que só porque é o trem, é o improvisado. Esse é o Prado, o RJ tem folgado. Só que São Paulo que tem também. Tô falando pra você como é que eu mando o clima. RJ tem folgado, RJ tem bandido, RJ tem uma porrada de rima. Muita rima. Você falou que eu me acho, meu mano. Ah, Prado, para de caô. Você que se acha, eu não me acho, eu sou. Essa é a diferença do bagulho aqui. Ficou o pato mesmo, gritando pra caralho. Ficou falando um monte de moça, mas eu vi, meu parceiro, que você não fez seu trabalho. Você vai ver como é que é o bagulho. Como é que eu aumento o clima. É a balança mesmo, eu subo do lado, tudo o outro. Fica igual mesmo, eu e cima e embaixo, nível de rima. Não, nada a ver, papai. Tá ligado que você já vai perder. Você vem, fala que eu me acho. E de tanto me achar, eu fiz o povo me ver. E agora você vai me entender. Eu sou a nova geração, o próximo incentivo. Você pra mim tá pôdecado no caixão, só tá rimando pra moça pra ele, se ainda tá vindo. Eu tô vivo mesmo. E vou voltar. Semana que vem eu tô aqui. Até porque eu não achei um sujeito homem pra me matar. E até agora eu também não achei, vacilão. Você vai ganhar o teu. Pode rocar ou ao contrário. Mas se você rocou, eu te amassei no coliseu. Não. Sabe você que é o vacilão. Lá não segue só te digerindo. Eu, você nunca vai me ver rocando. Eu não roco porque eu nunca tô dormindo. Eu vou te maver, sabe quem é de provisação. Com certeza, tudo que você vai pular na bala. Eu nunca roco porque eu nunca tô dormindo. E o que eu tenho de olhar de títio na sua cara. Não, caralho. Tá nem no rango esse arrombado. Do nada falando, eu sei de problema, eu vou ficar aí em casa, eu tô meio cansado. Me liga, Prado. Você não passa de arrombado. Problema na vida todo mundo tem. Se eu fosse assim, eu já estaria aposentado. É, mas você tá aposentado. Você tá montando agora e tomando couro com o Prado, acrapado. Você não passa derrotado. Com a mim, você vai voltar como frustrado. Você tá falando que o Prado tá nem no ranking. Tá tranquilo, pai, porque eu não me perco na base. Fica você com o dinheiro do ranking. Vem em time onde você não passa a aumentar a primeira fase. Só que você vai tomar um chute na bunda. Falou que eu não passei na primeira fase. Não sei se te informaram, essa já é a segunda. Mas fica tranquilo, meu mano. Você sabe que você ganhou o cheque. Foi o cheque de 20 mil. Mas pela sua barriga você cai de topo de Big Mac. É fato, tem três. Queria entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar. Você mandou o meu freguês. Ele falou pra começar. Não era quatro nem três. Mas na hora de rimar. Gaguejou verso não fez. E já deu pra entender. Que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo. Isso é medo de mim. Medo de você. Toma só, gente. O que você vai fazer? Medo de você. Aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu. Só que eu faço a trilha sonora. Mas tu te esqueceu. Que o presente tá sendo agora. Tu já me venceu. Por isso me desmerece. Mas já sou que tu esqueceu. Quem apanha nunca esquece. Tô sem medo de você. Tô com parte da nova aula. Eu nunca vi caba preta. Tem medo de um chihuahua. Apanha não te esquece. Na frente do povo. Cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo. Toma e tira sonora. Eu tô apanhando. Não me bateu até agora. Ele não entendeu porque é o vinho lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull. Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull. E assim que cê falou. Te mando tomar no cu. Falando de filha sonora. Vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Brá, 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 brá. Passeiro tá gaguejando. Primeiro sai do meu bolso. Daquilo eu tô te escutando. Brá, 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 brá. Cate na sonora. Aprende a passar cabeça e me respeitar agora. Brá, 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 brá. Eu tô tão tranquilo quando eu faço isso. Me encaixa aqui nessa batida. Mas é que você é o razão, o compromisso e a sua camisa é do elicida. É o triunfo de amor de um cachorro pro prato de comida no free. Mas hoje é o glorioso retorno de quem pega um like e te assassina aqui. Quem estava aqui vai virar e vai ser irrelevante. Porque é o triunfo. Hoje é o retorno do hiper achante. Só que você não vai achar pista e agora não vai socorrer. Dá o tempo de correr. Cê não tá se esquecendo. No beco não tem duplê. No beco não tem duplê. Cada hora porque eu ando no beco que é escuro. Porque os moleques é grafiteiro. Tá com a alatada. Mão se tem um beco, tem um bicho e pulo do muro. Gol, prazer no flow. Olha meu parceiro, tá ligado que eu trago na estrada. Você inteligente, você tem referência. Porque você não tem vivências quebradas. Ele quer se amarra e no cristal eu causo fim. Então hoje se repete a história. Tá em mais um muro de Berlim. Entendam qual que é a fita. Freestyle é extremoção. Logo você quer ser o muro quebrada. Dando voz pra alemão. Eu não dou voz pra alemão. Eu tô no muro, mano. Eu sou salvo. Só que você tá em cima do muro. Você é o olheiro. Você é o alvo. Oh, o que eu já fico fazendo? O meu freestyle agora é o fim. Na real, você é o alvo. Eu sou o alvo. É menor, faça um dólar pra mim. Só que você é o gol. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ele quer ser o maicão. Quer ser o vilão. O freestyle ele não se aprofunda. Então hoje se trocou com a Rochelle. E o sapato vai pra ela, sua puda. Você não... Ele quer ser o maicão. Piste ali que eu faço. Você não é atleta. Então pode ir para que você não corre com essas pernas. Só com a minha bicicleta. Oh, quem no vagão faz só improvisação. Por isso que eu já faço descarrego. Só que agora eu tô na batalha. Sou igual Július, tenho dois e prego. Então parceiro, você fica quieto. Até porque minha ideia é louca. Se eu sou Július, eu moco meu pé. E a gota do dedo para o ar da sua boca. Será que eu sou o Major RD? Inifício está em faça o compasso. Você não está entendendo que eu já a liderança. Como o seu mercado. Você não entendeu. Freestyle agora eu sou o menino bruxo. É que eu sou o carro bicho. O brinquedo que fura seu bolso. Salva de puta. Seu parceiro teve que puxar o grito. Nem você consegue gritar. Já vi que você não consegue se locomover. Venceu o cara pra empurrar. Os caras falam de outras batalhas. De outros dias isso que eles trouxem. Eles estão focados no passado. Eu estou focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou. Eles estão focados no passado. Porque eles são gente da gente. E você tem que se encontrar desfocado. E não vê o problema que está na tua frente. Vou te bater. Você vai passar sufoco. Vai ter que apanhar pra prender. Que a sua vitória não é mérito pros outros. E a vitória não é mérito pros outros. E a sua vitória não é mérito pra mim. Porque isso é muito pouco. Esse problema aqui na minha frente. Sem maldade meu parça é escroto. Esse problema aqui eu preciso nem da matemática. Mas eu resolvo. Tá suave. Só que tá ligado tudo aqui no locomove. Você resolve. Na rima não desenvolve. Se mata os seus a resolve. Tá entendendo como é que funciona parceiro. Você sabe que agora não é reta. Quanto mais você achar pouco. Menos inveja me afeta. Mas a inveja não tá afetando. Sem maldade meu mano. Como que aqui eu vou tá te invejando. Sem maldade você não usar o resolve. Você nunca resolve. Sem maldade mano. Cada palavra saindo do microfone é uma bala. Revolve. Caralho. Você repetiu o que eu falei. E colocou outra letra no meio do bagunho. Tá achando que eu baguncei. Aê parceiro. Sem maldade. Vou te explicar em cima da batida. Mudar as frases. Que aí tira de perdedor. E seja um vencedor na vida. É, eu vou ser um vencedor na vida. Você não tá vencendo nada. Você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases. Eu mudo tudo. Eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor. Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 pera. Que eu vou te batendo sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara. Que o pra não tá ganhando nada. Sem maldade eu tenho essência. Você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada. Eu tô a semana seguida. Só tapa na cara da concorrência. E aquelas bolas para mim. Sim, eu mudo tudo. Eu espero a sua vez de mim. Você sabe que você tem que ser. Você é superestimado. Já já esquece de você. Não faz nada do bem. Agora a rima nativa. Como você quer se mudar. Tô tendo rima repetida. Vários que ficam irrecautados. Conseguem ficar lá falando bom. Não soube que eu sou superestimado. No momento eu sei que paga. Assim tá pra casada. Eu acelero e voto que sou superesforçado. Você é superestimado. Assim cê vai em pop. Você é superesforçado. Enquanto eu sou superestimado. Mas tá tudo bem. E aqui eu tô na filha. De super mulher. Eu me tornei mulher maravilha. Não dá. Então você vai ser a oitava. Mas não dá uma maravilha. Simplesmente é uma otária. Nós peguei tranquilo. E vê que não perde as contas. Cê tá superestimado. Eu sou tranquilo e calmo. Então você pra você. Sabe que você é rock. Eu sou a oitava maravilha do hip-rock. Você é sete mil. Se f*** eu. Cê tenta, mas não é melhor que eu. Ah, melhor do que você. Eu não preciso ser. Eu só quero simplesmente chegar aqui e poder vencer. A batalha é contra mim. Se você é bondinha. Eu sou mais amara. Maravilha é bondi e companhia. É bondi e companhia. Aqui é Amsterdã. Só que cê não acorda. Cê não vai ver o amanhã. Então tô te explicando. Aqui é cê. Mata com a voz. E você não é bondi. É boa noite. Então boa noite pra você aí de volta. Como vai ser o seu dia amanhã pensando na derrota? Vai ser zoado, mas eu não posso fazer nada. O boa noite já foi lá. Então tá bom. Cê sabe que você tá só. Eu aprendi do bondinha. Diferente do dia da pessoa. Você não entendeu. Vamos fazer esse funel. A diferença de um bondinha. Com o chorão cê não aprendeu. Ainda não aprendi, mas com certeza vou ouvir. O que eu não aprendi é música e seus mimimi. Porque eu te avazei. Em cima da batida, chapéuzinho, seu conto é outro. É a bela adormecida.